Bom galera, o CS2 está cada dia mais habitável o lugar de se jogar. Muitas pessoas tem problema com FPS dentro do CS2, mas como eu já falei pra vocês, muitas pessoas estão criticando o jogo, estão metendo o pau no jogo, e eu entendo que isso é normal, porque muitas pessoas que jogavam com 500 FPS no CSGO, hoje praticamente jogam com 200, 150 e por aí vai. Você pode notar que a decadência de FPS foi bem grande, de constância, durante um jogo ou outro, mas basicamente a gente pretende, acredito que o CS2 pretende, né, ter uma grande mudança nessas coisas aí, principalmente vem atualizando, pra gente ter mais certeza dessas questões, é que o CS2 vem atualizando galera, então ele não está abandonado, entendeu? Não só simplesmente jogou na mão assim e boom! Acredite que todos os jogos, no seu início, tem esses problemas relacionados a FPS, a correção de bugs, e na realidade, muitos jogos, como exemplo os jogos da Ubisoft, muitos bugs, etc, esses bugs, simplesmente fica por si só, agora não, o CS2 ele está corrigindo os bugs, otimizando, no dia 28 do 2 de 2004, no caso vocês devem estar vendo esse vídeo, essa atualização da FPS de ontem, mas eu estou trazendo aqui pra vocês, que foi uma atualização interessante, tá guys? que a gente não pode deixar de não falar das atualizações que tiveram dentro do CS2. No caso, esta daqui foi uma atualização de correção de arquivos do jogo, por exemplo assim ó, corrigindo alguns casos em que a música do MVP não tocava ou tocava sobre a música final. Então tipo assim, tem bugs no CS2, isso aí a gente não tem como falar, tem bugs sim, mas a gente tem que entender que eles estão corrigindo, ó, corrigindo os jogadores saltando mais alto que o normal, se alternar a taxa de quadros baixas, entendeu? Então tipo, mano, o jogo está melhorando, corrigindo um bug em que o jogo travava no Linux durante a navegação alternativa. Muitas pessoas estão tendo problemas diferentes no CS2, eu particularmente não tive muitos problemas, eu só tive alguns problemas de congelamento, travamento, algumas pessoas estão tendo esse problema também. Comente aqui se você já teve esse problema, do jogo que está travando, picotando, etc. E olha, sendo bem sincero, pode ser uma pequena configuração que possa estar resolvendo isso no seu CS2, como uma configuração de vídeo dentro do próprio CS2. Recomendo que você tente utilizar e tente configurar, testar, para ver se você vai gostar, se vai ficar melhor essa opção aqui, ó, vídeos avançados. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal de NX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Se você aguardar a sincronia vertical, você tem, testa ela, tipo assim, ativado e desativado. Essa é uma opção que aparenta, galera, suavizar mais o jogo e acabar com um pouco de lag. Dependendo dos monitores, pode causar input lag. Mas é o que eu estou falando para vocês, testem, faz o teste. Se ficou bom, ok. Se não ficou, depois vocês tentam outra coisa. Eu só estou te passando uma informação. Não utilizem, galera, aumentar contraste dos jogadores, tá? Eu deixo ativado porque minha máquina aguenta um pouco. Mas, resumido, isso aqui toma bastante FPS, tá bom, galera? Muitas opções hoje tomam bastante FPS, essa é bem que é a realidade. Mas, como eu falei para vocês, o CS2 está com busca na solução para melhorar o FPS de vocês, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. As galinhas não interagem mais com armas largadas. Isso aqui é super importante a gente comentar. Por que é importante comentar? Porque são coisas que pesam no CS2. Eles aqui literalmente tiraram uma animação do jogo, né? Então, automaticamente, já deu mais engate para o jogo ficar mais leve. Então, o que eles estão vendo, que dá para tirar, que dá para fazer, eles estão tirando para melhorar o desempenho. Mas, teve diversas outras correções, que eu não vou entrar em detalhes, como bugs de conectar o servidor, desconectar, etc. Entendeu? Quando os jogadores forem expulsos, essas coisas. Mas, como eu falei para vocês, não tem tantas necessidades de comentar sobre isso. São coisas que precisam ser resolvidas, sim, mas só que, tipo, não tem necessidade. Por exemplo, aqui, ó. Corrigindo um bug onde jogadores desconectados e reconectados em uma partida competitiva interagiam incorretamente com o algoritmo de geração de bots, tá bom? Dava alguns bugs na resumida. São poucas... Tem uns bugs, hein, galera? Que a gente nem sabe que existe, mas existe. Eles estão corrigindo. Isso, querendo ou não, de certa forma, traz mais otimização para o jogo. E acredito que o CS2 vai trazer mais otimização para o jogo, sim. Muito em breve. Vocês podem ficar tranquilos, pessoal, que tem um PC um pouco mais fraco, tá bom? Outra coisa que eles estão fazendo muito, cada update deles, vocês podem estar relatando nas notas de atualização, que eles estão sempre atualizando o game, tá bom? Como vocês podem ver aqui nos mapas, ó. Inferno. Corrigindo as lacunas relatadas pela comunidade no mapa e no modelo Track. É contraplacando, elevando no topo da banana para cobrir a visibilidade da cabeça. E muitas coisinhas que eles estão fazendo, assim... E é importante vocês saberem, de certa forma, porque se vocês não sabem, vocês não têm noção do que eles estão atualizando. Talvez pode ser uma melhoria para vocês. Como vocês podem ver aqui, ó. Saída em arco elevado em direção à mid. O arco elevado em arco. Tipo, o arco estava elevado. Então, tipo, eles melhoraram alguma coisa no arco lá da Inferno. Banco removido no arco, perto da biblioteca. Isso aqui é importante. Talvez te ajudava e foi retirado, ou não ajudava, atrapalhava, foi retirado. Cone de construção removido da passagem subterrânea. Eu acho que é ali do rato, né? Então, tipo assim, muitas coisinhas eles estão atualizando para tentar melhorar, de certa forma, a gameplay. Por exemplo, aqui, ó. Prioridades de localização de spawn ajustada para o modo de jogo Premiere competitivo em Anubis, Inferno, Mirage, Nuk. Os mapas assim. Mano, como vocês podem ver, não fiquem mal. Ah, meu jogo não tá rodando. Ah, meu jogo não tá dando certo. Ah, meu jogo não tá dando certo. O CSGO, falou que o CSGO era ruim, etc. Aí acabou que depois que teve essa atualização do jogo, o jogo foi sempre atualizando, consertando aqui, ali, papim. Ele acabou vendo que o jogo foi um grande estouro. E foi, né? Quem conhece o CSGO aí sabe que o jogo é extremamente bom. Mas, ele teve um grande julgamento pelo próprio Fallen, entendeu? Então, não vamos jogar muito contra o Strike. Qualquer dúvida que você tiver, você comente aqui nesse vídeo. Aproveita pra se inscrever que aqui vai ser um canal que você vai receber esse tipo de notícias de atualização dos CS2 e etc, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.